Soltar pipa é uma tradição nos céus da capital do período de férias. Mas o que era para ser apenas diversão, também é sempre um motivo de preocupação por causa do uso de materiais cortantes nas linhas usadas por crianças e também por adultos. Os pipeiros usam linha afiada para cortar as pipas dos concorrentes e acabam provocando muitos acidentes com ciclistas e motociclistas. São acidentes de trânsito, entra em uma classificação nossa com acidentes relacionados a objetos diversos que são essas linhas, postes, caçambas, lixo, meio fio, tudo aquilo que não é outro veículo acaba entrando nessa classificação. E os cuidados, as dicas que a gente dá para as pessoas que optam por fazer esse transporte, seja de moto, seja de bicicleta, são as seguintes. Primeiro de tudo, utilizar aquela antena corta linha, corta fio, com a finalidade de não ser vítima de uma ameaça dessas daí. Em segundo lugar, utilizar sempre o capacete, independente do local que for, a legislação de trânsito obriga os motociclistas a utilizarem esse capacete, é uma proteção a mais. Por lei, é proibido fabricar, vender e usar cerol ou qualquer tipo de linha cortante. O trabalho de educação vem dando certo e, nesse período de férias, até agora não foi registrada nenhuma ocorrência grave. Essa redução, certamente, ela se deve a um bom trabalho das autoridades, não só na prevenção, quanto na parte reativa, em coibir essas atitudes, seja no recolhimento de linha, seja na denúncia por parte dos civis para essas autoridades. Então, isso mostra um bom trabalho da administração pública e a gente vê a resposta aí na redução dos números. A brincadeira com responsabilidade é aquela que não machuca ninguém, por isso a Guarda Civil Metropolitana intensifica no mês de férias essa fiscalização de apreensão de educação ao uso da linha. Olha só, essa daqui vai aquela mistura do caco de vidro com a cola. Essa daqui é a linha chilena. Ela parece uma linha de anzol e corta, machuca. E essa daqui, esse rolo grande aqui, tem a linha indonésia. A gente vê que é bem forte, bem resistente. Pode ser realmente uma verdadeira arma na mão de pessoas que não têm responsabilidade. Temos uma lei 8.832, que é uma lei municipal, que coíbe o comércio, a comercialização, a brincadeira com o uso de cerol, linha chilena. Então, nós queremos que as crianças façam uma brincadeira saudável com pipa. Neste mês de férias, foram apreendidos 2 mil carretéis de linhas, mais de 100 mil metros. No último final de semana, na região do setor Novo Mundo, em uma praça, policiais de ECM apreenderam 200 carretéis. A maior apreensão até agora foi de 400 carretéis na região noroeste de Goiânia. Agora, o trabalho continua, porque aqui o nosso período de vento, de pipas no céu, ele se estende, né? Como que vai ser esse trabalho aí? Vai continuar ou não? Isso, nós continuamos até dia 1º de setembro, a questão da operação pipa-sencerol. Mas durante todo o ano, nós estamos ligados no 153, qualquer denúncia pode ligar no 153, que nós enviamos a viatura mais próxima para conter e conscientizar essas pessoas.